Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado novamente por você estar aqui, confiando no meu trabalho, confiando em tudo que eu posso passar e te ajudar rumo à sua aprovação em um concurso público maravilhoso, principalmente esse, que estamos aqui comentando que é o concurso do Senado Federal, tá legal, galera? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, sou analista administrativo de autarquia federal, aprovado em primeiro lugar no cargo mais demandado, que foi o analista geral, tá legal? Tem outras duas aprovações em concursos públicos, só de experiência com o Instituto, são mais de sete anos, e no serviço público eu tenho cerca de seis ou sete anos, enfim, porque conta também um cargo comissionado que eu tive na Conab, tá legal, galera? Então estamos juntos, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, é importante para o meu trabalho, gostou das playlists, tanto do Senado como de outras, várias que a gente tem gravado, deixa aqui a sua inscrição, você não paga nada, importante para que a gente possa disseminar cada vez mais o meu trabalho, e eu poder inserir meus vídeos nessa seleta lista aí de grandes mestres que fazem aulas aí para o Senado Federal, tá legal? E a ideia aqui é complementar tudo aquilo que os outros mestres disponibilizam para vocês, tá? Aí você completa um vídeo aqui, outro ali, e é assim que você vai estudando, tá legal? Cada vídeo agrega de alguma maneira para você, tá? E aí você consegue compor o seu arsenal de estudo para você chegar com tudo lá na prova do Senado. Galera, essa é a aula de número 9 do Regimento Interno do Senado, já temos metade do curso gravado, eu prometi 20 aulas aqui para vocês, tá legal? Então acho que a gente está num ritmo legal e eu vou conseguir, se Deus permitir, gravar todas as aulas antes da publicação do edital. Acho que dá tempo porque ainda a gente não teve nenhuma movimentação, até o presente momento que eu saiba, sob escolha de banco organizador. Qual é o tema desse vídeo? A gente vai falar de arguição, destituição e escolha de autoridades. Então por que eu estou falando isso, galera? Porque uma das competências do Senado é justamente você fazer a arguição, votar e decidir sobre as indicações do presidente. Que indicações seriam essas? Magistrados, ministro do TCU, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, PGR, ministros do STF, tá legal? E somente após a aprovação pelo Senado é que é feita a nomeação pelo presidente da República, tranquilo? Galera, o que o Senado aprecia? Então vai chegar uma mensagem presidencial falando um pouco lá do indicado, tal, tal, tal. Vem o currículo vital, vem as atividades profissionais, tá? As publicações de autoria do candidato também são importantes, tá? E aí você tem não só essa questão da qualificação, como você também vai analisar o quê? Tem algum parente? Próximo? Enfim, é feita alguma participação em consórcio? Você é proprietário ou gerente de empresa não governamental? Quais foram as suas atuações nos últimos cinco anos em juízos e tribunais? Você é conselheiro de administração de alguma empresa estatal? Ou de algum cargo de direção em agência reguladora? Quais são as suas experiências profissionais? Informação técnica, afinidade, intelectualidade, o moral que você tem, enfim, tudo isso é avaliado, tá legal? Aí, bom, feita essa análise inicial, você vai ter também a questão da competência das comissões. Então, por exemplo, se você vai analisar, por exemplo, o ministro do TCU ou o indicado para o Banco Central, quem é que vai avaliar? A CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, tá? Se você vai avaliar, por exemplo, um ministro de STF, de Tribunal Superior, ou seja, TST, STM, STJ, até um governador de território e o PGR, quem é que vai avaliar? CCJ, tá? E chefe de missão diplomática, tranquilamente a CRE, né? Que é a Comissão de Relações Exteriores, tá? Galera, procedimento, tá? Primeira coisa, o relator vai apresentar um relatório, tá? Ele não é conclusivo, tá? É somente um encaminhamento. Por quê? Porque a deliberação será em sessão secreta, tá? Então é feito esse encaminhamento para a comissão, tá legal? É feita a vista pelos membros da comissão e aí é feita a argüição, tá legal? Aí o que acontece? Você vai ter uma argüição pública, então nesse primeiro momento é público, então você vai ter cinco dias para você fazer a inquirição do candidato, tá? E aí cada senador terá dez minutos para falar, aí você vai ter a ordem, a inscrição e dez minutos para a resposta do candidato, tá legal? Réplica e tréplica, cinco minutos, então vão só fazer a diferença, voltando. Então no primeiro momento o senador fala dez, resposta dez. Réplica e tréplica, cinco, fechou? E aí galera, aí sim vai para a votação do relator, aí sim a votação, ela é secreta, tá? O relator não tem direito a voto, o secretário é um dos membros da comissão. Então tem lá os membros da comissão, um deles será o secretário. O parecer será incluso na ordem do dia, tá bom? Galera, no caso de indicado para chefe de missão diplomática, você vai ter mais algumas informações, como por exemplo, informação sobre o estado no qual o candidato foi indicado, você tem aquelas informações. Eu vou ter informações também de tratados, né, que tenham relação com esse estado. Tratados, acordos, tá beleza? Show de bola. A comissão, galera, ela pode investigar e requisitar informações complementares da autoridade competente. Isso tudo com o intuito de você fazer o melhor julgamento daquele indicado, tá legal? Existe a possibilidade de você ter uma audiência pública para você instruir o material sobre apreciação e se você tiver, por exemplo, um interesse público relevante, e aí você vai ter pelo menos dois membros da comissão participando dessa audiência. Lembrando que as perguntas do público, elas têm um filtro que é feita, uma análise prévia pelo relator, tranquilo? Beleza? Até aqui? Outro ponto, galera, aí saindo um pouco dessa questão. O Senado Federal, ele elege dois membros para o Conselho da República. São brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, tá bom? Como que a gente faz essa eleição? Vai ter uma lista sextupla da mesa, tá legal? E aí, né, para você eleger esses conselheiros, né? Tá, aí o que acontece? A primeira eleição você vai ter os seis e depois você vai ter uma outra eleição com os cinco remanescentes, tá bom? O que o Senado também faz, galera? Ele dá autorização, tá, em relação à exoneração de ofício do PGR antes do término do mandato. Mas para isso é feita uma solicitação do Presidente da República, tá, de autorização prévia para a desistuição. Então, primeiro tem a autorização do Presidente da República e aí sim vem a autorização do Senado para exoneração antes do final do mandato, tá legal? O Senado, ele também faz análise de nomeação e recondução do PGR e também ele recebe, né, e faz a apreciação da mensagem do Presidente. Aí quem faz essa apreciação é a CCJ, tá tudo tranquilo até aqui? Beleza. Lembrando, galera, que aqui as minhas aulas o que eu faço? Eu pego um resumo daquele assunto, em vez de ficar falando de lei seca, ficar lendo tudo, eu vejo que é mais importante e trago para vocês aqui conforme os entendimentos do regimento, tá bom? E só para finalizar aqui esse encontro, vou falar um pouquinho de questão de ordem, tá? A questão de ordem, galera, você tem cinco minutos para um senador federal formular. E você tem outros cinco minutos para você ter a contradita, ou seja, o outro senador vai tentar negar esse pedido de questão de ordem, tá bom? Essa questão de ordem, galera, tem que ser objetiva, tem que ser um caso concreto e tem que identificar o dispositivo, ou seja, na verdade é um dispositivo que você tem uma dúvida sobre a interpretação do mesmo, tá? Então você vai ter essa questão de ordem, tá bom? O presidente, ele faz a decisão, tá? Só que existe a possibilidade de você ter um recurso para o plenário, tá bom? Matéria constitucional, galera, é facultado o parecer da CCJ. Se houvesse parecer, prazo de dois dias úteis, tá bom? E o que acontece? O presidente, ele vai decidir a questão de ordem, só que ele pode, de ofício, recorrer da sua própria decisão. Então anota isso aí que é importante, porque eu achei de diferente. O presidente, ele vai decidir, só que ele pode recorrer de ofício à própria decisão. E o parecer de matéria constitucional, você tem a faculdade, tá? De ter o parecer da CCJ, tá bom, galera? Por hoje é isso, tá bom? É rapidinho aqui, só pra você ter uma noção dos principais pontos referentes a esse tema específico. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos. Dicas do Tomazetto. Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom, valeu, fui!